Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Dia a Dia com Lu e Família Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pessoal, já dando início aqui para mais uma receita com vocês, tá? Do frango ao molho de milho, tá bom gente? Foi uma amigona minha, né? Que me passou essa receita Um beijão, Laísa Que eu sei que ela deve estar assistindo aí, tá bom? E hoje eu quero estar compartilhando com vocês Essa gostosura, por quê? Porque essa receita já faz parte do nosso cardápio, tá bom gente? Sempre eu estou fazendo para o João Vitor, para o Davis Porque eles gostam muito, tá? Obrigadão, viu Laísa, por ter compartilhado conosco essa receita, tá bom? Eu fico muito agradecida e feliz E hoje, gente, eu venho estar trazendo para vocês O meu jeitinho de fazer, tá bom? Cada um tem seu jeito e sua forma de fazer, tá bom? Gente, eu comprei aqui uma bandejinha de frango Tem mais ou menos 318 gramas, tá bom? E já está em bifinho, tá? É bife Mas vocês podem usar peito também, tá? Fazer mais, menos Aqui eu vou mostrar mais ou menos o passo a passo Aí vocês... É só aumentar a quantidade de frango A quantidade de milho, tá bom? E dos tamperos Gente, aí então Vou afogar o frango no alho e na cebola Aqui eu coloquei dois alhos E meia cebola média, tá? Então eu vou estar usando esse tamperinho aqui também Que é cebolinha E salsa, tá bom? Que eu já deixo pico e já deixo congelado É... Vou estar usando o creme de leite Não vai tudo, tá, gente? O creme de leite vai bem pouco, tá bom? Meia caixinha vai dar Vocês podem usar a marca que vocês preferirem E uma lata de milho Gente, o milho eu vou jogar umas 3 colheres Na hora que estiver cozinhando o frango, tá? E o resto eu vou bater no listificador Com creme de leite e água, tá bom, gente? Então... Aí eu vou mostrar o passo a passo Que eu faço ali certinho pra vocês, tá bom? Então aqui, gente, ó Que vocês vão ver Eu fazendo ali no fogão É... Eu vou despejar a meia... Assim... Um pouco a mais da metade Dentro do listificador E meio creme de leite E um pouquinho de água Por quê, gente? Pro caldo ficar um pouco mais mole E pra cozinhar um pouquinho o frango, tá? Porque se você já afogar o frango Já jogar o creme E não deixar o frango cozinhar um pouquinho Ele vai ficar cru, tá bom? Então você afoga o frango E na hora que ele estiver quase pronto Aí a gente vamos adquirir... Aí a gente vamos colocar O nosso creme aqui Que é milho com creme de leite e água, tá bom? E sal, gente E tampero é a gosto de vocês Vocês colocam o que vocês acharem melhor, tá bom? Então agora Eu vou picar o meu franguinho E já volto com vocês ali no fogão Preparando esse franguinho, né? E vou mostrando passo a passo pra vocês Como eu faço Espero que vocês gostem dessa receita Muito simples e fácil de fazer Que vocês podem estar fazendo aí pra sua família Ou pra alguma visita que vocês foram receber E se vocês gostaram Não esquece de deixar o joinha Vocês que não é inscrito Eu convido a se inscrever Ativar o sininho em todas Pra vocês não perderem nenhum vídeo Então bora pra receita de hoje, gente Fica coladinho em calo aí Que essa receita é muito fácil de fazer Dando início aqui no nosso franguinho Coloquei um fiozinho de óleo E vou tá afogando aqui a cebola com o alho Vou deixar fritar, tá bom? E vou colocar alguns tamperos Vocês podem colocar Fazer a forma que vocês preferirem, tá bom? Eu tô mostrando aqui do meu jeitinho Se vocês quiserem fazer igual Podem ficar à vontade Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Automaticamente a gente também tem que ir vendo se o sal tá bom ou não. Agora vamos tá deixando de 10 a 20 minutos, depende o tempo do cozimento do frango. Vocês tem que ir vendo, tá? De vez em quando vocês dá uma mexidinha e já experimenta o sal pra ver se tá bom. Enquanto o frango cozinha a gente vai tá batendo o milho no leitificador com creme de leite e a água. E depois vamos tá despejando aí no frango. Eu coloquei um pouco de milho inteiro no frango já pra cozinhar também. E depois eu vou jogar o caldo já pronto, né? Batido no leitificador aí no frango e deixar cozinhar um pouquinho também, tá? Na mesma lata do milho eu coloco metade, primeiro eu lavo ela, tá? Aí eu coloco metade de água, jogo um pouco de creme de leite, um quarto de creme de leite e a água, o milho e bato. Aí eu dou uma conferida no frango. Como vocês podem ver, a água já tá secando, então tá na hora de colocar o nosso creme. Aí eu dei uma experimentada pra ver se tava bom. E continuei batendo o milho pra depois jogar no frango e como eu disse, pra deixar dar uma cozinhada no frango com um caldo de milho. Olha como vocês podem ver, o caldo tá aí, eu gosto dele bem mais molinho, tá? Vocês podem colocar menos água, deixar ele mais firminho. Ou também agora na hora de cozinhar, vocês podem deixar secar bem a água, aí ele fica bem cremoso. Ou se não, vocês podem deixar ele mais com caldo, né? E aí Olha meninos, depois, né, eu experimentei, como vocês viram aí, experimentei duas vezes e uma tava sem sal, a outra o frango tava meio duro. Eu coloquei um pouquinho a mais de água e deixei cozinhar um pouco a mais, tá? Depende muito do frango, tá gente? Às vezes eu afogo, deixo só aquele pouquinho de água, metade do copo, né? Já dá pra cozinhar o frango, mas às vezes não, tá? Então eu acho que tudo depende do tempo, né, que o frango tá lá, né? Olha gente, agora já tá pronto. Aqui em casa, gente, a gente gosta dele mais assim, ó, mais em caldo, tá? Não gosta muito, mas dá pra deixar ele encorpado, eu já fiz, né? Só vocês deixarem secar mais, tá bom? Que vai ficar bem mais encorpado o caldo de vocês, tá bom? Ou também pode colocar mais milho. E, gente, ó, vou colocar um pouco aqui pra vocês verem como que ficou, tá bom? Olha, que delícia, tá? E tá aqui, gente, a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso franguinho ao molho de milho, né, gente? Olha, agradeço de coração a Laís por ter nos dado essa receita, né? E logo, gente, ela falou que vai tá ensinando mais coisinhas simples e fáceis de fazer. Pra mim tá trazendo aqui pra vocês também, tá? É uma coisa que eu faço direto aqui em casa, sempre que tem o milho, né? Porque, às vezes, o milho sobe um pouquinho, mas, às vezes, a gente acha promoção. Então, é isso, tá? Se vocês gostaram dessa receita, não esquece de deixar o joinha. Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho em todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima receita, gente. Tchau, tchau! Tchau, tchau!